Muito bem, o candidato Orfeu Sinati pelo PSDB votou por volta de 10 horas e 15 minutos aqui na Escola Municipal Filof de Sousa Campos, acompanhado pela esposa, acompanhado por familiares, é lógico, também por componentes da sua equipe, da sua campanha. Vem e votou, na sessão na qual ele iria votar, uma sessão totalmente tranquila aqui também, não havia fila, então chegou e fez ali o seu voto. Então, ele falou a nossa reportagem logo na sequência, falando obviamente da emoção de poder votar nele mesmo, que já votou obviamente em outras eleições, mas o fato dele poder depositar esse voto nele foi muito emocionante para ele. Nós acompanhamos, nós conversamos com o candidato assim que ele realizou o seu voto, assim que ele aplicou o seu voto, e é claro, também, segundo ele, vai estar acompanhando no decorrer de todo dia, aqui no município de Itiqueira, todas as sessões, fazendo esse corpo a corpo diretamente com os candidatos, assim como os membros da campanha também, obviamente os candidatos aí a vereador que fazem parte desta coligação para o município de Itiqueira. Nós conversamos também com o candidato a respeito das expectativas com relação aí a essas eleições, e é claro, o candidato nos colocou que vai ser uma eleição disputada, voto a voto ali, e é claro, eles estão realizando o trabalho, fazendo o trabalho, acreditando sempre, é lógico, na possibilidade de uma vitória. Assim que o candidato votou, a nossa equipe acompanhou ele votando, tá certo? E ele conversou com a nossa reportagem, e nós vamos trazer para você agora essa entrevista com o candidato Orfeu Sinat, candidato pelo PSDB. Vamos acompanhar. Eu acho que assim, primeiramente vou falar desse voto meu aí, que eu acho que foi um voto hoje diferenciado, tá? Foi um voto assim, que é a primeira vez que eu votei, a adrenalina subiu um pouquinho mais que as outras vezes, mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E a respeito da campanha, sim, a campanha foi muito boa. Eu quero até agradecer a toda a população de Itiqueira e Ouro Blanco pelo acolhimento que eles fizeram comigo. Casa a casa, não deixei nenhuma casa sem passar, e todas as casas que eu fui atendido, eu fui jogado para dentro de casa, assim. A gente chegava em casa enaltecido com aquela recepção. Você, filho de Itiqueira, um empresário aqui de Itiqueira, empresário de sucesso, agora vindo para o público, colocando o seu nome para ser votado. A gente sabe que é totalmente diferente você sair de um setor e vindo para o público agora, né? É, totalmente diferente, mas assim, era um sonho meu, sempre querer ajudar mais o município, mais e cada vez mais mesmo. E eu acho que eu já ajudo bastante o município, assim, como as minhas empresas, tudo que eu tenho aqui é investido no município. E agora eu quero ajudar mais. Como ajudar mais? A frente de uma administração. Porque o Orfeu, como todo mundo fala, que é um cara honesto, um cara que todo mundo acredita, porque todas as casas que eu passei falaram essas mesmas palavras, que em você eu acredito, você é a pessoa certa, Orfeu, para estar administrando o nosso município. E vou falar para todo mundo, pode contar comigo, jamais vou decepcionar ninguém. Hoje se define, quatro horas encerra, fecha-se as urnas, até 17 já temos o resultado final. Expectativa para esse resultado, candidato? Ah, ó, primeiramente vamos agradecer a Deus, né? Por não estar aqui, que é uma disputa dessa aqui, cirrada, vamos falar assim, uma disputa cirrada. Deus está no comando da gente, porque já passei por muitas barreiras. Se não fosse Ele estar acolhendo a gente, eu acredito que eu não estaria aqui hoje, tá? Mas estamos indo para uma disputa cirrada, que vença o melhor, que a população escolher, que seja a pessoa ideal para administrar o município. Eu, Orfeu Sinat, está preparado para isso. Vou dar o melhor de mim para o município. Se tudo que depender de mim, minhas empresas vão ficar em segundo plano, agora é o município. Enquanto eu estiver à frente da prefeitura, o Orfeu é esse aí. Esse Orfeu que andou os 45 dias nessa campanha vai ser um Orfeu durante a administração, tá? Candidato, boa sorte para você. Obviamente, hoje, no decorrer da campanha, durante todo o dia, você vai ficar fazendo esse trabalho ainda, né? Esse Coro para Corpo, juntamente com a sua equipe. Muito boa sorte, sucesso aí na caminhada. E, é claro, vamos aguardar o resultado e voltamos a falar novamente. Não, eu quero agradecer a vocês também, a imprensa que estão aqui, né? Foi um prazer mesmo estar falando com vocês aí. E, se Deus quiser, uma vitória. Com imagens e edição de Ana Clara Mendes, Josemar Rodrigues para o Grupo Mato Grossense de Comunicação, direto da TV Itiquira. Eleições 2024. O eleitor votando e o Grupo Mato Grossense trazendo as informações.